Oi meus amados, eu me chamo Erick e sejam todos bem-vindos aqui no canal Culinária Caseira. E hoje eu vou ensinar um mousse que não vai gelatina, uma receita simples e fácil, que é um mousse de leitininho. Espero muito que vocês gostem da receitinha, então não saem daí e vem comigo. Então pra começar essa receita, você vai precisar do liquidificador. Comece colocando uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite, suco de um limão espremido e uma xícara de leite em pó. Marca de sua preferência, tá bom? Agora é só bater esses ingredientes por dois minutos até tudo ficar bem alvogê. E prontinho, bate por dois minutos, vou retirar aqui do meu liquidificador e é só despejar o nosso mousse aqui dentro da nossa travessa. Olha como que fica super cremoso. Quando for na geladeira, vai criar uma consistência melhor ainda. Agora é só levar lá na geladeira, por volta aí de uma horinha, só pra firmar bem, ficar bem gelada a nossa sobremesa e daqui a pouco eu volto com o nosso resultado final. E sobremesa pronta, meus amados. Agora é só tirar aquele pedaço e mostrar pra vocês de pertinho como que ficou esse mousse maravilhoso. Maravilhoso. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque fica simplesmente dos deuses. Façam que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. E olha só que delícia. Espero muito que vocês tenham gostado da receitinha. Deus que abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho